Olha, esta semana a Organização Mundial da Saúde, a OMS, soltou um alerta que deixou muita gente preocupada, né? É, haveria uma possível ligação entre o uso do celular e o surgimento de tumores no cérebro. Pois é, o Fantástico ouviu os maiores especialistas do mundo pra vocês de casa entender o que a ciência tem a dizer sobre esse alerta. E ainda preparamos um serviço completo pra você usar o seu telefone celular sem medo. Estamos cercados de radiação e não podemos fugir dela. A maior fonte é o sol. Antenas de rádio, como o nome diz, emitem radiação. Assim como as de TV e de celulares, redes de transmissão sem fio, telefone sem fio, a maioria dos aparelhos do nosso dia a dia emite algum tipo de radiação. Esta semana, um grupo de especialistas ligados à Organização Mundial da Saúde decidiu analisar todos os estudos já feitos até agora sobre a radiação emitida pelo celular. Pela primeira vez, os cientistas admitem que existe a possibilidade de que os celulares possam aumentar o risco do aparecimento de alguns tipos de câncer pra quem usa o telefone durante mais de meia hora por dia ao longo de pelo menos 10 anos. Um deles é o glioma, um tumor maligno no cérebro. Outro é o meningioma, o câncer na membrana que envolve o cérebro. E o neuroma acústico, que se forma perto do ouvido, não é maligno, mas pode causar surdez. Há um tipo de radiação que a ciência conhece bem. É a que vem da tecnologia nuclear. Essa radiação pode matar e certamente provoca câncer, mas também pode ser usada para tratar o câncer através da radioterapia ou para fazer exames médicos. Essa não é a mesma radiação dos telefones celulares, que usam ondas eletromagnéticas. Tomógrafos e a radioterapia usam radiação ionizante, os celulares não ionizante. Entenda a diferença. A ionizante tem ondas de alta frequência que chegam até o átomo, a menor partícula na formação de todos os tecidos, e mexe na estrutura dele, provocando a formação do câncer. Já a não ionizante é de baixa frequência. Agita os átomos, produz calor, mas não altera a matéria. A Organização Mundial da Saúde agora quer mais estudos para compreender melhor os efeitos desses raios no corpo humano. Em Chicago, nos Estados Unidos, o repórter Flávio Fachel repercutiu o assunto com alguns dos maiores especialistas em câncer do planeta. Olha, Sônia, para entender melhor o significado desse estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que fez alertas com relação ao uso do telefone celular, a gente veio até Chicago, onde está acontecendo um dos mais importantes congressos do mundo que trata sobre o estudo do câncer. O doutor David McCormick foi um dos pesquisadores que participou do estudo, e ele esclarece. O que aconteceu é que a radiação dos celulares foi classificada em nível 2B, numa escala de risco que vai de 1 a 4. O 4 indica nenhum risco. No nível 2B, não há evidências de perigo, mas também não dá para descartar o risco. Além das radiações dos celulares, o cafezinho também está nessa categoria. O nível 1, onde estão o fumo e o amianto, por exemplo, é usado para substâncias que comprovadamente causam a doença. No caso dos celulares, o doutor McCormick nos explica de onde vem a preocupação da OMS. Ele mostra, ao usar o aparelho perto do ouvido, as células dessa região da cabeça recebem um bombardeio de ondas eletromagnéticas de alta frequência, muito parecidas com as emitidas pelos aparelhos domésticos de micro-ondas. O problema, diz o doutor, é que se essa radiação realmente provoca câncer, nós ainda não temos ideia de como isso acontece. E pelo menos durante os próximos 10 anos, os cientistas terão muito trabalho até conseguir chegar a uma conclusão sobre as consequências do uso do celular na saúde da gente. A radiação esquenta o cérebro? Esquenta esses efeitos técnicos e já estão bem descritos, como alguns estudos já citam, perda da memória, né, de dificuldade de aprendizagem. Crianças têm o crânio mais fino, o cérebro em formação, o calor penetra mais fundo, daí a necessidade de ter mais cuidado com elas.